Bom, aqui nesse canal nós já enchemos bola de futebol até explodir, nós já enchemos bola de basquete até explodir, nós já enchemos pneu de carro até explodir e no vídeo de hoje, muito pedido, muito aguardado, nós vamos encher um pneu de caminhão até explodir. Dá uma olhada no tamanho desse negócio aqui, olha aí, tem que descolar um carreto para carregar isso, é um pneu de caminhão que eles nem usam mais, olha o tamanho desse negócio, tem 1,10m de altura, as bolas a gente precisou de aproximadamente 10 PSI para estourar, o pneu de carro foi 250 PSI, a estimativa para esse bichão aqui são 500 PSI, rapaziada, é exatamente o mesmo funcionamento da bomba, tem a pressão ali, quando vaza a pressão é que faz aquele estrondo e para demonstrar isso para vocês, nós vamos fazer aqui, eu tenho aqui uma garrafa PET, o Ruan, guia das coisas, está aqui com a gente, vai colocar um pouquinho de água, vai jogar um pouquinho de gelo seco, aqui eu vou tampar essa garrafa, e o que isso vai acontecer? Você está vendo que o gelo seco está evaporando aqui, né? Está liberando o gás, que gás que é esse aqui, Ruan? Se eu não me engano, acho que é gás carbônico, é bom estar com gente mais inteligente que eu gravando aqui, e quando eu fechar ele vai começar a dar pressão, dar pressão, dar pressão, e uma hora isso aqui vai explodir, vocês vão ver o barulho que vai fazer, isso aqui é uma simulação em pequena escala da nossa bomba de pneu, para vocês entenderem como isso que a gente vai fazer aqui é como se fosse uma bomba mesmo. Então vamos colocar ele aqui. Está rolando uma gravação simultânea aqui, é vídeo nosso, é vídeo do Donk. Está com um pouco, vamos pôr mais. Conforme a água vai esfriando, ele vai demorando mais. Porque a água ajuda a liberar o gás, que é derrete o gelo. O gelo seco nada mais é do que, vamos ver, é, o gás carbônico é tipo sólido, a água ajuda a derreter e liberar mais gás mais rápido. Agora está pegando uma pressãozinha rápida, olha. A coisa é gerada como sempre. Quanto tempo será que vai demorar? Agora a gente vai ter que esperar, é porque agora se chegar ali perto, sem ser. A gente está assim aqui, com o tecido de desarme. É, só tem uma... Estou protegido. Está sem uma arma de chumbinho aqui, para desativar com segurança. Olha, cai em 35 segundos. Ah, vai cair. Ai, meu Deus, agora. Ah, sacanagem. Ah, vai estralando. E nós indo para trás. Olha, está inchando. Está inchando, está inchando. Eita porra. Vocês viram a barulheira, né? A bomba que a gente conseguiu criar, apenas com uma garrafa PET gelo seco ali, a expansão dos gases e a pressão vazando. Rapaziada, rolou um dilúvio aqui. Tivemos que esperar uma hora e meia, se livra. Está uma piscina ali no chão. Olha o esquema. Bom estar com os caras prevenidos aqui, né? O cara anda com uma lona no carro. Fizemos aqui uma cabana para conseguir filmar em super câmera lenta. Por incrível que pareça, a luminosidade está até melhor do que quando a gente começou o nosso vídeo. Esse aqui vai ser meu escudo, minha proteção, porque eu vou ter que abrir a válvula ali, né? E é isso. Vamos montar as coisas agora. Vou atarrachar aqui o negócio, que eu tinha deixado só apoiado para fazer a thumb. Ah, você chegou a mostrar o que ficou com a garrafa? Olha. Caraca, velho. E o gargalo, que é a parte mais dura. Olha isso. E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela ilustríssima Bang Energy Drink. Essa marca de bebidas energéticas que faz esse melhor energético do mundo. Vamos dar um golinho aqui, né? Abrir a lata. Esse aqui é o meu sabor favorito. Lemon Drop. Nesse calorzão. Nada como um belo Bang para dar uma refrescada. Lembrando que todos vocês têm desconto em todos os produtos da Bang com esse código que está aparecendo na tela. Lembrando que o energético Bang não tem caloria, não tem açúcar, não tem carboidrato e não tem corante artificial. Muito obrigado, Bang, por patrocinar essas maluquices que a gente faz aqui no canal. E de volta para o vídeo. Lembrando, essa aqui é uma mangueira de VAP que a gente adaptou para o vídeo passado enchendo o pneu de carro até explodir, caso você não tenha visto. Meu parceiro Rodrigo me ajudou aqui. A gente soldou essa parada aqui. Bom, aqui está tudo certo para fazer esse experimento. Nós temos aqui dois cilindros, um de 7 metros cúbicos, 1500 PSI, outro de 10, fornecido pelo meu parceiro Leandro, do Shopping das Soldas, aqui em região de Barueri, Santana do Parnaíba. Se você precisar de qualquer coisa relacionada a qualquer tipo de gás, qualquer coisa relacionada do Shopping das Soldas, vai lá, fala que foi recomendação do Baroni, que ele faz um pressão para você. Tamo junto, Leandro, muito obrigado. Se não fosse pelo Shopping das Soldas, esse vídeo não estaria acontecendo. Então, está aqui embaixo todas as informações deles. A gente tem aqui também, eu vou tentar filmar, o Rodrigo fez esse manômetro aqui, que a gente consegue ver quantos bar, isso aqui não é PSI, tá? É bar. Um bar é o quê? 10 PSI? 14.7. Quase 15 PSI. Quase 15. 300 bar vai aí, né? Quantos bar? 300 bar. 300 bar dá... Nem o cilindro aguenta, nem o cilindro tem 300 bar. O cilindro vem carregado com 1500 PSI. 1500 PSI? É. 100 bar. Dá 100 bar. Caramba. Você tem uma noção... Será que o pneu aguenta 100 bar? Um bar é mais ou menos uma pressão atmosférica. É, verdade. Você tem noção do que é bar. Então, ali se for tipo 400 PSI, não, 500 PSI você falou, né? É em torno de 50 bar. 50 bar, são 50 pressões atmosféricas. Imagina a pressão. É muita coisa. É pressão. Que nem o Xandão. Super Xandão com pressão. Pra quem não sabe, meu nome é Xandão, sou fruto de uma vontade divina e o último herói da Terra. Vamos organizar aqui, o Ramon vai pegar um ângulo alternativo lá de cima. Ah, ele dá um medinho antes de fazer essas coisas. É verdade. A proteção tá armada aqui, com o nosso cilindro menor. Eu não vou conseguir ver a explosão, né? Já começou a ligar. É o máximo, maluco. Fechou? Cadê os MacGyver? Chega aí. Bateu 100 bar ali no manômetro, mano. Tá 1500 PSI, não é? 100 bar. Então, peraí. Deixa eu fazer as contas. É, vezes 15. É, 15. Acerto. É, deu a pressão máxima do cilindro, não explodiu. Tem um outro ali, a gente vai colocar, mas eu acho que não vai explodir, mano. E eu que tava aqui do lado do negócio, velho. Você ainda deixou o negócio virado meio que pra mim aqui, meteu o louco, mano. Eu olhava o pneu olhando pra mim aqui, velho. Tô ouvindo um barulho. Ah, mamota. Bom, vamos lá, tomem suas posições. Vem lá, rapaziada. Veja o que Deus quiser. Manômetro invertido. Ah, porra! Tá descendo. Porra, começou a descer. Eita puta que pariu! Eu não entendi o que ele falou. Deu bom, bateu 200 bar, mano. E uma aqui, ó, olha isso. Congelou a mangueira, olha isso, mano. Tá de gelo, ó, inteira. Parece que é uma adaptação, velho. Maluco, olha a grossura dessa porra. Mano, olha isso, o pneu de carro foi muito fácil de estourar, olha isso. Nossa, ele tem câmera ainda, olha isso. Nossa, mano. Você mitou, né, assim, velho? Vamos salvar isso na câmera lenta antes que acabe a bateria, velho. Apesar pra Deus, a câmera lenta tá em 0%, a gente tá salvando. Olha o tamanho do... Se não salvar... Tamanho do negócio. Nossa, olha o peso disso, o que é isso, velho? Isso é o aro que trava o pneu. Por isso que não pode mais esses assim, esse modelo. Ah, porque a história... Quando a história ele voa. Onde que tava isso? Isso é o que fica... Não, mas aonde que foi parar isso? Aqui, ó. Ali do lado do barril. Vai salvar. Salvou, porra! Uhul! Olha, eu nem assisti. Vamos tentar assistir aqui, só um pedacinho. Nossa, mano. Que isso? É muito gás, velho. Olha, frame por frame, abrindo o bagulho. Dá pra ver o anel? Ó, ó o anel saindo. Nossa, mano. Ele batendo aqui. Tem a mangueira saindo igual uma cobra louca. Vou tentar salvar. Essa daí deu... Um pedaço da mangueira. Deu um tum-tum no coração. Mano, eu tava de abafador. Mano, deu um... Você não viu mesmo? Bom, rapaziada, se vocês tinham curiosidade pra ver um pneu de caminhão explodindo, conseguimos trazer essa proeza aqui nesse canal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Shop das Soldas, Guia das Coisas, todo mundo que tava aqui hoje, mesmo sem participar, que sempre fortalece. Halzeira, Donk, tá todo mundo aqui embaixo na descrição. Tamo junto, até a próxima. Valeu, fui!